Tem aquele ficante, o ficante premium, né? A gente tem o ficante latão, o ficante prata e o ficante ouro e o ficante premium. Tá, vamos entrar nesse assunto, Vini. Só explicar pra gente a definição dos ficantes. Tá, o ficante lata? É. O ficante lata, tu ficou... Tu fica com ele no fim da festa, quando não sobrou nada. Tá, tá na festa, te manda mensagem. Bah, não, deu bom. Oiê, tô indo. É, ou ele não tá... Oi, onde tu tá? Ou ele tá na festa. Tá. E aí, vou dar uma dica. Mas o onde tu tá também, Raul. Não deixe as pessoas te colocarem nessa gaveta, tá? Ah, isso é verdade. Quando manda pra ti... Eu tinha essa postura, solteiro. Mandou mensagem de 4 da manhã. Ah, tchau pra quem namora. Entendeu? Ficante... Tem o lata. Tá. Ficante prata. Tá. Ficante prata, tu faz algumas coisas com ele, assim, tipo... De uma jantinha, entendeu? Mas não é no consequência. Tipo, uma vez por mês, uma a cada dois meses, entendeu? Esse é o ficante prata. Ficante prata, te vê ficando com outras pessoas, não te importa também com isso. Tá. Ficante ouro. Ficante ouro. Mas ficante prata tem jantinha, né? É só pra... Tem, tem. Ficante ouro. É um brother. É. Ficante ouro tem tudo que o lata tem. Que tu também vai, às vezes, no fim da noite. Tu também... Assim como prata, tu sai no... Tu sai pra fazer uma coisinha, uma jantinha pra ficar. Mas, por exemplo, o ficante ouro, em festas, se o ficante ouro trata, fica com o ficante ouro desde o início. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Não, e sabe qual é o ficante ouro? Qual é o maior benefício do ficante ouro? É. É que não tem muita burocracia. Tipo assim, vocês se encontram... Ah, é. Tem burocracia. Tá muito junto já. Vou te falar que o ficante ouro ainda tem um pouco de burocracia. Tu baixa. Sabe onde acaba a burocracia? Ficante premium, gold. Golden. Eu imagino um cachorro, né? Sabe? Ficante premium, golden. O ficante premium, esse sim, não tem burocracia. Esse, tu convida três vezes seguidas, depois ele convida três vezes seguidas, ninguém fica contando quantos que vão sair. Eu acho que o ouro tem um pouco disso ainda, tá? Eu acho que o ouro você já se... Já é tipo... Ah, tá aqui, tô aqui, vambora. O que sobra pro premium, então? Não, o premium vem nessa outra fase. Qual fase? De se ver várias vezes. O premium... Se dá bem. O premium tem coisas na tua casa. É que o premium não é... O primo. O primo. O ficante primo. Não, o primo não é antes do namoro já? Não, pode não acabar, pode não ser namoro. Daí quem vai decidir... Mas a fase do ficante premium também pode te fazer sofrer, né? Sim. É que o ficante premium é um momento muito perigoso. Tá. Ali tu vai entender o que vai acontecer. Pode ser que vocês sejam o ficante premium pra sempre. Tá. Até um de vocês encontrar outra pessoa e acabar. O ficante premium... Tipo na Amizade Colorida, no filme? Exato. O ficante premium vocês podem... Não, não foi. Eu não sei que sem compromisso. Vocês podem chegar ao consenso de quê? De quê? De quê? De quê. Vai dar... Que vocês são de boa, vão parar de ficar, mas vocês se gostam muito. Pode dar uma merda, porque um pode ficar gostando mais que o outro em algum momento. Mas vocês vivem praticamente como namorados. Tá. Só que tu tem tua vida de solteiro ainda. Tipo, quando vê, tu sai e fica com outras pessoas, mas não fala nada pra pessoa. Claro, não posta ou algo nesse sentido. Mas tu tem a tua vida de solteiro acontecendo ali, entendeu? Ativa, ativa. É, mas tu... Algumas pessoas até confundem com o namoro, assim. E normalmente nessa hora que dá o batamuxo. Por isso que tem que deixar tudo bem explicadinho desde o começo, entendeu? Ah, a gente tá só ficando... Beleza. Ah, mas a gente... Tô ficando com outras pessoas? Ah, não tô. Não tô. Beleza. Entendeu? Tem tudo bem explicadinho. Com diálogo não tem erro, mas gente.